Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes Eu pensei que já nem me lembrasse de coisas passadas Eu pensei que pudesse enganar a mim mesma dizendo Que essas coisas da vida em comum não ficavam marcadas Não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras Dessas coisas simples que dizemos antes de dormir De manhã o bom dia na cama, a conversa informal O beijo depois, o café, o cigarro, o jornal Os costumes me falam de coisas e fatos antigos Não esqueço das tardes alegres com nossos amigos Um final de programa, fim de madrugada O aconchego na cama, a luz apagada Então... Então...